Está à procura de cristais e bênçãos para dar aquele up na sua conta e finalmente tirar aquele T5? Acesse agora reidoscoins.com.br Olá senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Top 10 Melhores Personagens do Ano. Você vai descobrir quais personagens se destacaram no ano do seu lançamento, o que eles têm de tão maravilhoso, de tão sensacional, de tão incrível para serem simplesmente especiais em relação aos demais. Você vai descobrir nesse vídeo. Em décimo lugar, temos o topógrafo de Mondstadt, Mika. O Mika é um suporte healer focado em curar os membros da sua equipe através da sua ultimate, como também aumentar a velocidade dos seus ataques normais para você conseguir causar mais dano ainda com ataques super velozes. E além do mais, ele também consegue aumentar o seu dano físico, sendo um suporte exemplar para DPSs que causam dano a partir do dano físico. E a partir disso, o Mika está em décimo lugar, porque ele foi um personagem que tanto meio que valorizou a nossa queridíssima Eula, que era uma personagem que estava super apagada durante várias e várias versões, e o Mika meio que deu uma sobrevida para a Eula, como também que ele saiu do papel nichado dele, e que eu achei isso super interessante. Só que com a vinda de outros personagens, principalmente a nossa magnífica Furina, se tornou uma dupla incrível com ela, como também se tornou uma excelente opção para diversas equipes que temos. Por causa desse aumento de velocidade de ataque normal que o Mika consegue te favorecer, ele se tornou um personagem, um suporte super versátil, que você consegue colocar ele em diversas composições. Esse personagem tomou outra forma, outro papel, que acabou que por causa disso ele conquistou o seu décimo lugar de melhores personagens do ano. Mas como menção honrosa, eu devo falar da Charlotte, que também é uma suporte incrível, uma excelente Hiddler, que simplesmente também merecia estar em décimo lugar. Então, a Charlotte é quase no mesmo nível do que o Mika, e ele, tipo, daria para colocar os dois em décimo lugar, mas o Mika teve esse destaque maior por causa dessa função extra que ele conseguiu ganhar. Em nono lugar, temos a Leoa Flamejante Derria. A Derria é uma suporte focada em aumentar a resistência de interrupção dos seus personagens, como também ela consegue absorver o dano que você sofreria do personagem ativo, favorecendo o tanto você conseguir causar mais dano, sem se preocupar com o dano dos seus inimigos. A Derria, ela foi uma personagem que no começo ela foi simplesmente muito julgada, querendo ou não, o kit da Derria é extremamente controverso para mim, até hoje não faz tanto sentido assim, ela ter todo o seu kit de habilidades, o jeito que é, sendo extremamente bagunçado, sua ultimate, suas passivas, para mim poderia ser simplesmente um personagem 4 estrelas, facilmente. Mas a questão é a seguinte, a Derria conseguiu melhorar com o tempo, até mesmo é algo improvável, mas sim, com a vinda de Fontaine, com a vinda de personagens novos, que precisavam dessa resistência de interrupção, acabou que a Derria se destacou muito, tanto porque ela consegue tanto curar, drenar sua vida, e isso se tornou uma personagem muito chave, para algumas composições que chegaram em Fontaine, que chegaram nessa versão 4 do jogo, e a Derria ganhou um destaque bem alto, justamente por causa disso. E acabou que ela entrou perfeitamente tanto na composição do Linê, que ela ficou como suporte desse personagem incrível de Monopiro, que faz uma composição inteiramente com o personagem de Pyro, e ele precisa ter algum personagem para proteção, e poderia até ser um personagem escudo, só que acaba que a Derria é um personagem de Pyro, então combinou super bem com essa composição, e o Linê se destacou muito por causa disso. E também temos a composição de Melt, que a Derria também se saiu muito bem, principalmente junto com a Ganyu, que a Ganyu meio que precisava de uma proteção do Zong Li, agora a Derria te facilitava, tanto em você ter uma proteção com a resistência e ter opção, como também com a sua aplicação de Pyro, se você tivesse uma Naida, você ativava a queimação, e a partir disso você conseguia fazer a queimação a todo momento. E para terminar também temos a Furina, uma composição junto com a Furina, que a Furina deu um destaque maior com a Derria, porque justamente a Derria consegue absorver o dano, consegue drenar sua vida e também se curar. Então você colocar uma dupla de Derria e Furina, também funciona perfeitamente, principalmente se você tiver um Neuvelete na sua conta, e sim, esses três funcionam muito bem. Então a Derria ela conseguiu sair de uma personagem super ruim, para uma personagem muito utilizável, para algumas composições que necessitam de ter a Derria nessas equipes. Em oitavo lugar, temos o médico de Lue, Baizu. Baizu tem a função principal de ser um suporte healer, que consegue curar os membros da sua equipe através das suas habilidades, como também aumenta a força das reações de dentro, a partir de tudo, da sua vida. Quanto mais vida ele tiver, mais forte ele consegue ser, tanto em quiso de cura, como também em quiso de aumentar o dano das suas reações. O Baizu com certeza foi um personagem super poderoso, incrível, maravilhoso, que também foi outro personagem super questionável, no seu lançamento, certo? Porque o pessoal não entendia muito como ele funcionava, se ele realmente era um bom personagem, porque querendo ou não, a Naida estava ali, a Naida é o melhor suporte de dentro, que acabou que o Baizu ficou um pouco sombreado, em relação a essa personagem. Mas é claro que com a vinda de mais personagens, com a vinda de mais equipes, o Baizu se tornou um personagem super viável, para você ter na sua conta. Então acabou que esse personagem é super utilizável, tanto para você que busca composições, que você tem uma dupla de dentro, que você quer ter uma Naida e também um Baizu junto, que é uma das melhores duplas do jogo. A Naida e o Baizu combinam muito bem, então acaba que cada vez mais que vierem personagens, que precisarem de uma reação de dentro, cada vez mais o Baizu vai ficar super poderoso. E além do mais, também teve o caso da Furina, que a Furina chegou no jogo, e o Baizu se tornou um healer muito especial junto com ela, porque ele consegue curar todos os membros da sua equipe, facilitando você aumentar o seu dano a partir da Ultimate da Furina, e com isso você tem simplesmente uma composição muito perfeita, uma dupla incrível junto com a Furina. Então é isso, o Baizu é um excelente suporte, é muito poderoso, o único problema dele é que ele é um pouco, diria, caro, né? Se você fosse pensar em quesito de... Se eu fosse escolher um personagem entre Naida e Baizu, eu ia de Naida, porque a Naida acaba sendo um pouco mais versátil em quesito do Baizu, mas mesmo assim, o Baizu se torna super especial, quanto mais personagens dependerem de reações de Dendro. Em sétimo lugar, temos a discípula de adeptos, Yao Yao. E você deve estar aí se perguntando, como assim Yao Yao na frente do Baizu? Isso é completamente insano, porque o Baizu é muito melhor do que Yao Yao. E sim, eu concordo, o Baizu é muito melhor. Só que a questão é a seguinte, a Yao Yao é extremamente acessível, muito free-to-play, e a partir disso, você é uma das melhores equipes por causa da Yao Yao. Qual foi o meu primeiro pensamento da Yao Yao estar nessa posição? Temos uma composição que é perfeita pra ela, que seria a famosa composição de Hyper Bloom, ou em português, Super Florescimento, que é atualmente uma das melhores equipes do jogo, e você coloca Xingqiu, Shinobu, Viajante e Yao Yao. E essa composição é simplesmente uma das mais poderosas do jogo, e é inteiramente free-to-play, porque só temos personagens 4 estrelas. E meio que a Yao Yao é a DPS dessa composição, por causa da sua ultimate. Então, acaba que Yao Yao é um personagem super viável, principalmente se você não tem personagens 5 estrelas na sua conta, porque você já vai ter uma equipe muito poderosa, por causa dessa personagem. E além do mais, a Yao Yao também tem um papel parecido com Baizu, ela tem uma cura incrível, tanto na sua habilidade elemental, como também na sua ultimate, mantendo a sua cura toda hora, pra que você consiga, tanto, sabe, manter sua personagem vivo, sempre com vida máxima, como também ela tem uma excelente aplicação de dendro, pra que você consiga fazer diversas reações elementais. Então, Yao Yao é uma personagem super poderosa, que merece sim estar nessa posição, até mesmo na frente do Baizu, pelo que ela é, e também por ser tão acessível 4 estrelas, e também muito poderosa. Em sexto lugar, temos o mágico de Fontaine, Linê. Linê é um DPS focado em causar muito dano aos seus inimigos, principalmente se eles estiverem com Pyro. Enquanto, se eles estiverem com Pyro, o Linê consegue causar um dano devastador, sem nem ao menos fazer uma reação elemental. Só dano puríssimo desse personagem, também graças a sua passiva maravilhosa, que consegue aumentar muito o seu dano, com o seu inimigo, com o elemento Pyro nele, como também, quanto mais personagens de Pyro você tiver na sua compulsão. Quanto mais Pyro você tiver, mais dano ele vai conseguir causar. Que até mesmo, o Linê, ele fez uma equipe que já existia no Genshin Impact, seria o famoso Monopyro, se tornar mais poderoso, se tornar super viável. Que agora com o Linê, seria super incrível você colocar mais dois personagens de Pyro junto com ele, que você faria uma composição muito poderosa. Que você teria, se aproveitaria o máximo, tanto da sua ressonância de Pyro, dos personagens de Pyro, e a partir disso, você conseguiria causar um dano estrondoso só com eles. Principalmente porque temos excelentes suportes de Pyro, como por exemplo, o Benete, que é um excelente personagem. poderíamos colocar a Deia junto com ele, que nem eu falei mais cedo. E com isso, como suporte a Nemo, temos o caso, aqui é um dos melhores suportes, para essas composições, que não dependem, tanto assim, de reação elemental. E com isso, o Linê é um excelente DPS, para você poder utilizar. Ele é muito poderoso, a partir dos seus ataques carregados super especiais, que até mesmo, não são ataques carregados super lentos, são velozes, que você consegue causar muito dano, dano em área. Além do mais, é muito interessante, quando você faz os acômodos de aumento de dano dele, vai lá, ativa a sua habilidade mental, e basicamente, você acaba com o inimigo, com aquela habilidade mental. É um dano absurdo, e acaba que você terminou a sua apresentação, de maneira magnífica. Entrando no nosso top 5, temos o duque da fortaleza de Meropit, Rysley. Rysley é um DPS, responsável por causar muito dano, através dos seus socões, nos seus inimigos. Tadinho, é cada soco que ele consegue causar, que é simplesmente um absurdo. O Rysley está nessa posição, por justamente ser atualmente, um dos melhores DPS, que temos no jogo, superando até mesmo, a nossa queridíssima, Kamisato Ayaka, que era a antiga, ou até mesmo um pouco parecida, DPS de Cryo, uma das melhores DPS, o Rysley se tornou, uma personagem super único, pelo que se do seu dano em si, e superar o que se da Ayaka, e ao inquisito das suas habilidades, as suas passivas, principalmente pelo mecanismo, de tanto drenar, como também conseguir, curar a sua própria vida, facilitando muito a vida dele, principalmente para você fazer, uma excelente dupla, junto com a nossa magnífica Furina, que se aproveita muito bem, dessa mecânica de gameplay, de drenar e recuperar, para aumentar o seu dano, através da sua Ultimate, e aumentar cada vez mais. Ele tanto consegue entrar, em compulsões de Permafreeze, que você foca nas reações, de congelamento, que você vai lá, congela seus inimigos, aumenta sua taxa crítica, e vai mandando soco, atrás de soco, com um dano crítico altíssimo, e você causando, simplesmente, um dano absurdo. Ele combina perfeitamente, nessa equipe. Também temos a equipe de Melt, que sim, o Riser consegue funcionar, nessa equipe, perfeitamente, junto com personagens, tanto de Dendro, como por exemplo, a Naida, ou o Temezo, junto com o Toma, que foi um excelente suporte, junto com ele. E na composição de Melt, ele consegue fazer, várias reações elementais, a toda hora, socando seus inimigos, lançando super soco, e a partir disso, toda hora, fazendo a reação de Melt, aumentando, muito seu dano, a partir dessa reação, elemental. E o Riser, ele é super versátil, em ambas composições, até mesmo, composições super diferenciais, então, ele simplesmente, se tornou, um dos melhores DPS, que você poderia ter, na sua conta, superando, até mesmo, os DPS, que antes, eram considerados, incríveis. Então, tá aí, esse personagem, maravilhoso, poderoso, porradeiro, soca muito, os seus inimigos, e merecidíssimo, essa posição. E também, posso dizer pra vocês, que, em quesito de bunda, ele está, em primeiro lugar. Em quarto lugar, temos, a nossa, maravilhosa, detetive de Fontaine, Návia. Návia, é uma DPS, já, focada em causar, muito dano, através, dos seus tiros de escopeta, da sua, do seu guarda-chuva. Simplesmente, o personagem, a última personagem lançada, deste ano, e que conquistou, nossos corações, conquistou, todo mundo. Além da Návia, é ter um dos melhores visuais, um dos melhores designs, do jogo, porque simplesmente, olha essa personagem, olha a beleza, do visual, dela. É simplesmente, magnífico, o que que essa personagem é, e a personalidade. Então, acaba que, além da sua gameplay, super divertida, com ela, com a sua habilidade mental, com a sua ultimate, principalmente, com os ataques normais, o seu estilo de gameplay, sendo fantástico, ela trazendo, como poções novas, com gel, não focando apenas, no monogel, que é, meio que estava defasado, ela se tornou uma personagem, super queridíssima, pela comunidade, Genshin Impact, e simplesmente, uma personagem fantástica, e foi, uma excelente personagem, que, felizmente, eu consegui, ter ela, na minha conta, e eu simplesmente, agradeço muito, porque, ela é muito incrível, mesmo. Em terceiro lugar, temos o nosso, husbando o escriba, de Sumero, ao Raitan. O Raitan, é um dos melhores, EPS, que temos atualmente, em Genshin Impact, ele simplesmente, avacelador, consegue causar, um destruidor, nos seus inimigos, e além do mais, ele é super diversificado, em quesito de gameplay, porque ele simplesmente, pode jogar, um pouco da maneira, que você quiser, você tanto, pode focar, nas reações, elementais, causar dano, nos seus ataques, normais, nas suas habilidades, nos seus espelhos, cortantes, que aí você faz, diversas reações, de dendro, super florescimento, e propagação, que ele consegue, causar um dano, absurdo, como também, você pode focar, num dano, altíssimo, de uma hora, pra outra, você pode, simplesmente, destruir, seus inimigos, através dos seus, super escortantes, através da sua ultimate, que também, é super viável, além do mais, o Raitan, que nem eu falei, anteriormente, ele consegue fazer, as reações de dendro, ele consegue fazer, isso perfeitamente, entrando, nas melhores equipes, do jogo, que seria, o famoso, equipe de Hyper Bloom, ou super florescimento, que você consegue, fazer diversas reações, e mentiras, toda hora, principalmente, o propagação, e também, o florescimento, e a partir desse florescimento, você vai lá, com o personagem, do elemento eléctro, ativa essa florzinha, faz o super florescimento, que isso causa, um dano, insano, nos inimigos, é simplesmente, uma das melhores reações, que temos atualmente, em Genshin Impact, e o Raitan, consegue simplesmente, fazer essas reações, a toda hora, então, o Raitan, é atualmente, um dos melhores DPS, do jogo, ele é simplesmente, magnífico, uma das melhores opções, para você fazer, a famosa composição, de Hyper Bloom, a composição, de super florescimento, ele é muito perfeito, fácil de se buildar, extremamente free to play, com a build, simples, você precisa de uma espada do ferreiro, temos artefatos, que funcionam muito bem, com ele, temos vários suportes, que, é simplesmente, feito, para ele, o Raitan, é simplesmente, um personagem, muito viável, super poderoso, e um dos lançamentos, um dos melhores, lançamentos, que tivemos, durante, esse ano, e em segundo lugar, temos o dragão, soberano de Aydro, Neo Villette, o Neo Villette, tem a função, principal, de ser um DPS, e ele é, simplesmente, um dos personagens, mais poderosos, mais quebrados, mais roubados, um dos personagens, já criados, em Genshin Impact, de tão, ridículo, que ele é, em questão, de força, simplesmente, o personagem, que conseguiu, quebrar, o jogo, inteiro, esse personagem, que teve, a façanha, que teve, simplesmente, a conquista, de conseguir, fazer, tudo, em Genshin Impact, simplesmente, sozinho, você, só, precisava, do Neo Villette, você, pensa, qual a melhor equipe, para o Neo Villette, é apenas, o Neo Villette, portanto, conseguir, causar, um dano, insano, através, dos seus, ataques, carregados, que ele lançava, um super, jato d'água, nos seus inimigos, como, também, sua capacidade, de curar, insana, ele, conseguia, drenar, sua vida, curar, sua vida, e, a partir disso, você, conseguia, causar, muito dano, e, vai, jato d'água, através, jato d'água, ele, está, simplesmente, acima, de todos, os DPS, que temos, atualmente, e, ficou, cada vez, mais, poderoso, junto, com a Furina, que, aí sim, é a melhor dupla, com o Neovlet, Furina, e Neovlet, é, simplesmente, perfeito, maravilhoso, os dois, funcionam, muito bem, e, a Furina, consegue, aumentar, muito, o dano, do Neovlet, é, um personagem, absurdo, incrível, maravilhoso, que, é, totalmente, free to play, você, consegue, colocar, armas, do ferreiro, junto, com ele, equipes, também, bem, acessíveis, e, você, já, vai, fazer, o Neovlet, ser, um, excelente, personagem, e, aí, o que, a gente, espera, se, a gente, tiver, mais, dragões, soberanos, no jogo, talvez, esses, dragões, soberanos, vão, ser, do mesmo, nível, que, o Neovlet, talvez, até, mais, interessantes, que, os, próprios, arcontes, de, cara, nação, para, vocês, entenderem, o, como, esse, personagem, surpreendeu, a, todos, e, simplesmente, pegou, todos, nós, de, surpresa, e, merece, muito, estar, nessa, posição, daria, até, mesmo, em, primeiro, lugar, para, ele, o, primeiro, lugar, também, é, super, válido, para, o, Neovlet, só, que, a, é, que, o, nosso, primeiríssimo, lugar, está, com, a, Furina, a, Furina, é, simplesmente, uma das personagens, mais, poderosas, jogo, uma das, melhores, suportes, que, temos, em, Genstein Pact, e, simplesmente, ela, tem, apenas, dois, estados, de, batalha, ela, tem, seu, modo, pneuma, como, também, o, seu, modo, ouzia, surpreendendo, até, de certa forma, bem, interessante, ela, até, esses, dois, modos, se, tornando, uma personagem, bem, única, que, temos, dentro, do, jogo, a, Furina, é, surpreendentemente, maravilhosa, porque, ela, simplesmente, fez, tanto, melhorar, equipes, que, já, temos, em, Genshin Impact, como, também, criar, novas, composições, que, ainda, não, temos, e, recriar, composições, mais, poderosas, justamente, por, causa, da, existência, dessa, personagem, de, tão, incrível, ela, faz parte, dos, mais, versáteis, do, jogo, que, seria, o, elemento, hidro, então, acaba, que, ela, simplesmente, entra, em, qualquer, tipo, de, composição, que, você, precise, de, ter, algum, aumento, dano, alguma, aplicação, de, não, aplicação, super, incrível, mas, alguma, aplicação, de, hidro, e, com, isso, ela, se, torna, uma, personagem, viável, super, viável, por exemplo, qualquer, composição, que, você, precisa, de, aplicação, de, hidro, a, furina, se, encaixa, composições, que, a, gente, vai, entre, hyperbloom, congelamento, composições, que, você, precisa, drenar, vida, composições, novas, que, tivemos, que, você, coloca, uma, dupla, de, mais, um, um, personagem, de, páreo, que, cada, vez, mais, foi, aprimorando, as, composições, e, foi, deixando, cada, vez, mais, poderosa, e, para, terminar, a, furina, também, consegue, aumentar, diretamente, seu, dano, através, da, fanfarra, quanto, mais, você, drena, ou, recupera, sua, vida, mais, pontos, de, fanfarra, você, ganha, e, a, partir, desses, pontos, de, fanfarra, você, tanto, ou, até, mesmo, personagens, não, esse, tipo, de, mecânica, ainda, assim, são, favorecidos, por, causa, dessa, personagem, então, simplesmente, a, furina, deu, uma, revolução, no, jogo, deu, uma, mudada, no, jogo, em, si, e, simplesmente, merece, muito, estar, nesse, top 1, ela, é, uma, das, melhores, personagens, que, tivemos, dentro, do, jogo, com, isso, esse, foi, o, meu, top 10, melhores, do, ano, espero, que, vocês, tenham, gostado, qual, é, o, seu, top 10, melhores, personagens, me, diz, aí, nos, comentários, eu, posso, avisar, para, vocês, que, esse, foi, o, top 10, mais, complicado, na verdade, a, posição 10, foi, a, mais, complicada, porque, eu, não, sabia, quem, eu, sociais, considero aqui na descrição, para, vocês, darem uma olhada, como, também, entre no meu canal de cortes, que, vai estar aqui, para, vocês, clicarem, como, também, o último vídeo do canal, que, vai estar aqui, então, galera, até o próximo vídeo, e, também, feliz, 2024, falou!